Sabadeira Bom gente, vocês já viram alguém trabalhando feliz no 1º de maio? Eu estou vendo, nós estamos numa festa da Metalúrgica Mococa Que foi organizada pelo Clube da Metalúrgica, funcionários Eles estão trabalhando, fazendo churrasco, servindo Tem diretora social cortando pão, tem gente fazendo churrasco, cortou até o dedo, né Marcos? E nós estamos numa nova diretoria Até o ano passado era o Montanini, né Montanini, é isso? Isso, até o ano passado ficou a nossa diretoria E a partir agora desse ano começou uma nova diretoria Que o presidente é o Marcão, e está de parabéns E você está apoiando, né, passando um pouco da tua experiência? Todo apoio, todo apoio que ele precisar, nós estamos juntos Bom, Marcão, seja parabéns pela presidência O Marcão é chefe de manutenção, é isso? Justamente Dá para conciliar? Dá para conciliar bem, graças a Deus que nós temos uma experiência enorme do antigo presidente, né Isso é a nossa empresa, é a união de todo mundo Todo mundo não importa se está, se não está Trabalhando junto em prol de uma coisa só A alegria de todos os funcionários da empresa Uma empresa já centenária em Mococa A família Barreto prestigia muito Um lugar de muito poucas empresas, né A gente tem que valorizar demais essa que nós temos Quantos funcionários atualmente? Quase 500 480 e poucos funcionários Você ia interromper, mas você ia dizer que vestem a camisa mesmo? Não só a camisa, a cueca, a calça E além disso, a regação, as mangas para isso funcionar Hoje nós não estamos mais na excelência Estamos procurando acima da excelência da empresa Que bacana, parabéns Você é o secretário? Secretário Como o Marcos falou, nós estamos aqui todos desempenhados pelo bem da empresa Pelo bem dos funcionários Estamos aqui para trabalhar para que os funcionários fiquem satisfeitos E todos nós trabalhando em um objetivo comum A excelência da Metalúrgica Mococa Uma curiosidade, com que verba vocês fazem essa festa? Os funcionários, a própria diretoria? Nós temos todo o apoio da diretoria Através do Dr. Waldir, do Sr. Aguilar, do Sr. Rubens, do Sr. Ramão Toda a diretoria, inclusive ele também faz parte da diretoria Além de ser o diretor, era o antigo diretor do Grêmio Então nós temos um respaldo que não temos que reclamar Dá para saber quantos pães, quantos quilos de carne? Tem 600 quilos de carne Os 2 mil pães 2 mil latas de cerveja 2 mil latas de refrigerante É uma festa mais ou menos para mil pessoas Quantos prêmios? 157 prêmios E de qualidade, só de televisão tem um monte Alto nível Alto nível, parabéns Parabéns, Marcan, pela presidência Conte com a gente, tá bom? Seja bem-vinda Obrigada Como todos os anos, você está sendo sempre bem-vinda Espero que com essa nova diretoria você continue nos prestigiando Com certeza Tá? E muito obrigado Obrigada, sucesso Obrigada Nossa, está uma delícia o churrasquinho e tudo mais Vamos lá experimentar Bom, para não falar que é só o clube do Bolinha Olha, tem mulher também na diretoria Carol, estava agora há pouco de toquinha Cortando os pães, já arrasando, hein Carol? Estou olhando, né Cida, como sempre Já que a gente faz parte da diretoria Acho que a gente tem que fazer parte totalmente Tem que trabalhar e botar a mão na massa de acordo Você gosta desse fervo? Gosto, gosto, no entanto, por isso que o Marcan me chamou Que é para fazer parte, porque ele sabe muito bem que eu gosto de evento Que junta todo mundo e que faz todo mundo participar Você é diretora social? Sou diretora social do Grêmio Está planejando mais alguma festa? Nossa, várias, várias, várias festas Vários níveis para ajudar? Vários, vários E trazendo o pessoal para participar Que é isso que é um intuito, né? Fazendo todo mundo participar e alegrando todo mundo aí Para a família, né? Para a família também, com certeza Não só para os funcionários Agora, fala bem, quem mais faz parte da diretoria? O Marcão é presidente? Outro, o Marcos secretário? O Marcão, tem o Marcos Vinícius Tem o Marcos Carvalho Tem a Catarina, que é a secretária Tem várias pessoas que estão ajudando a gente aí a trabalhar No entanto, que essa festa agora, o 1º de maio A gente juntou com a outra diretoria E a metalúrgica, né? Claro, dando um apoio Senão a gente não tinha, né? Condição de fazer uma festa desse porte E está todo mundo aí trabalhando em prol dessa festa Para todos os funcionários aí Ela está tão perfumada Sabe esse cabelo lindo, maravilhoso? Agora vai enrolar Pô, a toquinha em mão na massa Em mão na massa Com certeza Obrigada, obrigada Gente, é assim que faz festas, viu? Que põe a mão na massa E a família inteira está aqui, né? Você é o Carlos? Aham Filho de quem, Carlos? Do Bizaia Quem que trabalha na metalúrgica? Teu pai ou tua mãe? É o meu pai O que ele faz? Ele faz força e ele mexe com as coisas Você faz parte da família da metalúrgica? Hombre, uma grande família, sim Quantos anos você está, Guilherme? 27 anos já 27? Era uma vida, né? Média, média Porque pretendo viver bastante tempo O que faz parte da diretoria? Que ajudou nesse evento? O que você sente vendo essa alegria, assim? Todo mundo É que quem colaborou O interessante é quem colaborou Um mundaré de gente Esse mundaré de gente são 400 pessoas, pelo menos Temos aí Vai sobrar Vamos ter que repetir regalos, tá? Vai presente Vai um presente, tá? Damos para cada um dos funcionários E ainda sobra E ainda sobra E ainda sobra Você como diretor Você acha que isso é importante no dia a dia? Hombre, nem como diretor Como pessoa Já é lógico Quem que nos... Me diga alguém que nos goste de um agrado Estamos comemorando hoje O dia do trabalho Nessa festa organizada Pela atual diretoria do Grêmio Com todo o aval e apoio De nossa diretoria Da empresa Metalúrgica Mococa Também ajudaram A diretoria anterior do Grêmio O nosso setor de compras Nossos fornecedores E tantas outras pessoas Que de forma direta ou indireta Colaboraram Para que esse evento fosse realizado O primeiro prêmio É um home teacher Samsung O nome dele começa com D Vamos lá Eu não sei se é David ou Davi Francisco de Souza Francisco de Souza David Francisco de Souza David Francisco de Souza Tá lá É o primeiro sortudo da tarde Música Soado pela África Global Com 30 e 2 litros Soado pela Capitadura Música Música Apreliado Homem Cláudia Ele já ganhou um prêmio E ganhou agora um televisor Ele está com sorte Essa pessoa já ganhou um prêmio Tem o meu nome Aparecido Donizete de Araújo Ganhou o primeiro televisor Vamos aplaudir ele gente O que que significa? Sonho da minha vida Valeu Música Já foi realizado o primeiro sonho Vamos para o segundo agora Outra televisão de 39 Filipes Vamos lá Um homem com palavras É o homem da verdade É requisito básico Pra personalidade Não importa a cidade A idade ou a nação Respeito é herança Da civilização A taxa é zero O juro é alto Vamos conversar Ressarcimento Pagamento Vamos negociar A taxa é zero O juro é alto Vamos conversar E aí galera Aqui é o David Aqui é o William Beleza? Galera Tamo sempre ligado com a Tenda da Cida E aí galera Aqui é o David Aqui é o William Beleza? Galera Tamo sempre ligado Com quem William? Na Tenda da Cida Oh meu quero De novo Beijo seu Muito gostoso Do jeito que você faz É carinhoso E aí E aí E aí E aí